Estamos de volta com a Aparecida Sertaneja, ao vivo para todo o Brasil. E eu quero cantar, rezar e refletir com você nesta noite, mais uma vez. O nosso programa é assim, bênção, entretenimento, reflexões. E essa música todo mundo pede, não tem jeito, e eu gosto. Só um pedacinho, e depois nós teremos muito mais ainda. E é mais ou menos assim. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo, que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas, e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos, e como as andorinhas, eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei, nas terras onde andei. Eu não me acostumei, nas terras onde andei. E é isso que eu quero falar com você agora. Eu sei que tem dias que a gente não consegue estar bem. Eu sei disso porque também eu me sinto assim às vezes. Triste, abatido. Às vezes um pouco deprimido, angustiado. Mas logo eu penso, que tem alguém que me ama muito. E que se eu sofrer, sofrerá comigo também. E esse alguém chama-se Jesus Cristo. Eu olho para os lados, olho para a vida. E então eu consigo me levantar, sabe por quê? Porque eu vejo a graça de Deus todos os dias acontecer na minha vida. E hoje talvez você esteja vivendo e se sentindo como uma fruta que usaram e jogaram a casca fora. Aliás, por falar no dia das mães, quero falar com você, mulher. Você, mulher, que foi jogada fora pelo marido. Você, funcionário, que foi jogado fora pelo patrão. Você, mãe idosa, que foi jogada fora pelo filho. Levanta, meu irmão. Tenha pressa de ser feliz. Jesus está contigo. Para de ficar se lamentando, chorando, deprimido. Tem um exemplo que eu gosto de dar. Lá na creche, para quem não sabe, tenho três creches que eu fundei há dez anos atrás. E hoje quem cuida é minha mãe. Lá é Mogi das Cruzes. Nós temos 380 crianças carentes. E lá na creche, eu aprendi uma coisa magnífica. Junto com as crianças. Eu gosto sempre de ir lá. Quando a gente se reúne lá, as crianças também ajudam a cozinhar, querem aprender. E eu fiquei observando uma vez, quando nós nos reunimos, para poder mostrar as frutas, os legumes, a comida. Junto com as crianças, nós fazemos todos os dias os melhores e mais saborosos sucos com a casca que muitos jogaram e jogam fora. A palavra de Deus nos diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Às vezes, estamos tão mal, que parece até que Jesus aprova essa situação. Mas não. Ele não quer que ninguém padece. Que ninguém sofra. Que ninguém chore. Você pode estar se perguntando agora, mas por que a minha vida só tem sido sofrimento? E lágrimas, padre. Eu tenho observado que muitas vezes, nós compramos o sofrimento. Parece que gostamos de sofrer. Você que está aí chorando, por causa do seu relacionamento que não deu certo. Por causa do seu emprego, da sua casa. Vá à luta, meu irmão. Louvado seja Deus por tudo isso. Com certeza, Deus está te libertando de uma situação que lá na frente, ia te fazer chorar mais e mais. Por que que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Lembra disso? Pois é. Deus não vai mudar a sua vida se você não mudar primeiro. Mas se você der o primeiro passo, com certeza, tudo será diferente. A sua vida será transformada. Porque Deus te criou para ser feliz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. O seu primeiro passo é ter fé, coragem. Jesus te consola hoje e te faz uma mulher nova e um homem novo. Porque com Jesus tudo pode ser mudado. E tenha certeza que hoje Ele enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Então reze, compadre. Eu quero te abençoar. Abençoando você, mãe. Abençoando você, meu irmão e minha irmã. Que Nossa Senhora da Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Te abençoe hoje e sempre. Te livrando e te protegendo de todo o mal. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não peça pra te explicar O que eu não consigo entender Já faz tanto tempo eu sei Esperava você Você veio em forma de nuvem A força maior me faz crer Em eras de tempos antigos Eu já pertencia a você Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe pra dormir Tua mão delicada escreve A estrada que eu tenho a seguir Maria oculta, me afasta Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades Teus olhos já falam por mim Sou tua criança e sem graças Maria, pra você não cresci Maria, sou o sangue e tua carne Conheço tuas entranhas Me esconde das grandes ciladas Maria, me põe pra dormir Tua mão delicada escreve Maria, me põe pra dormir A estrada que eu tenho a seguir Maria, me apunta, me afasta Às vezes preciso mentir Mas não te escondo as verdades, teus olhos já falam por mim, sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, 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 Mãe. A senhora fez uma surpresa pra mim e eu fiz uma pra senhora. Maria, sou o sangue e tua carne, às vezes preciso mentir. Mas não te escondo as verdades, teus olhos já falam por mim, sou tua criança e sem graça, Maria, pra você não cresci. Maria, Maria, Maria. Mãe, esta é a música que eu gravei sem a senhora saber e que vai sair no meu próximo CD, em homenagem à senhora e a todas as mães. Eu queria agradecer a Roberta Miranda, que me cedeu essa música. Roberta Miranda compôs essa música pra mãe dela e cedeu pra que eu regravasse. Obrigado, Roberta Miranda, estamos aguardando você aqui no nosso palco, na Aparecida Sertaneja. Obrigado por proporcionar pra minha mãe, pra todas as mães do Brasil, esta homenagem, esta alegria que, graças a você que é uma grande cantora e compositora, eu pude gravar essa música. Esta é uma do meu próximo CD, Maria Chama a Música. Tchau, tchau.